Se bora minha gente, sou eu, Rodrigo da Parada Já estamos aqui no estúdio da ISTV Pra gravar programa só no forró Agora uma hora da tarde E chamei esse cabra do Norte Ele falou que é bom de forró É o maior forrozeiro Pé de valsa forrozeiro E eu chamei ele aqui no meu programa Pra fazer um desafio Pra saber qual é a melhor música que a gente vai tocar lá Eu escolhi uma meia dúzia Ele também escolheu a deles Vamos tocar a partir da uma Seja bem-vindo, meu irmão Obrigado, Rodrigão A partir da uma Participe lá Eu tenho certeza que as músicas que eu escolhi São melhores do que as músicas que o Rodrigão escolheu Então vai lá, participe Vem pra nossa enquete Vem com a gente Vem com o Rodrigão da Parada E Cláudio Fernando Fernandes Do Do Fernando É isso aí Simbora, é ele Fica com aí Fica aí Fica na ISTV Que aqui é muito melhor É ele É ele